Olá, três desconhecidos, quem nos fala é Número e bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3. Beleza, Aranhoff? Eu fiz algumas coisas, né? Eu nem lembro direito, galera. Eu sei que eu peguei minha besta de volta. Limpei meu inventário. Eu só lembro disso. É, eu acho que é isso. Eu acho que eu fiz isso. E eu acho que... Eu tinha marcado já a missão no vídeo anterior, né? Caramba, eu tenho 25k de moedas, velho. De novo. Beleza, vamos vir aqui pra cá, né, então. Para ir terminando esses contratos de bruxo. Calma, galera. Eu tô ouvindo. Não sei se você alterou o áudio de algum jeito. Ixi, calma aí. Não sei se você alterou a minha voz aí de alguma forma, porque eu tô ouvindo um chiado no meu fone. Eu mexi no conectorzinho do microfone e do... Da entrada de áudio do computador aqui embaixo. Tomara que eu não tenha me alterado nada aí. Tomara, eu tô com medo agora. Mas, não tem problema. Vida longa, etc, etc. Vida longa, etc, etc. E aí, velho. Vim pelo contrato. Nossa, de novo isso. Contrato? Ah, sim. Coloquei minha marca em algo assim. Minha marca. Ele deu um chute no bagulho. Abandonando seus cadáveres na sarjeta ao redor de Oxenford. Isso não é algo que vocês deveriam verificar. Talvez. Mas temos uma maldita guerra a vencer. Não temos tempo para limpar as sarjetas. Faz sentido. A recompensa tá muito baixo. Vamos falar sobre a recompensa. Se saia bem e não ficará decepcionado. O exército redaniano não é um bando de vagabundas. Nós podemos pagar por um bruxo. Ah, nossa. Tô vendo aqui. Eu vou pedir o máximo. Eu sei de guildas que devem ser decentemente recompensadas. Mas aí você foi longe demais. Não tenho esse dinheiro. Tô percebendo, né, cara? Dos malucos que já me pagaram, teve gente que já me pagou mil e tal. Pegar 330 que eu acho que é o suficiente. Desde o que resolveu ser mais razoável, estamos finalmente chegando em algum lugar. Mas ainda é muito. Tá bom. Muito bem. Isso eu posso pagar com a consciência limpa. A consciência limpa. Tudo bem, hein? Vou aceitar o trabalho. Preciso de alguns detalhes. Você saberá tudo o que eu sei. Me conte sobre as vítimas. Gostaria de examinar os corpos das vítimas. Um cadáver é um cadáver. Se eu vejo os ferimentos, posso dizer que tipo de monstro é. Pergunte para o nosso médico. Ele saberá se os cadáveres foram queimados ou não. Você provavelmente irá encontrá-lo na cabana no leito do rio. Nosso necrotério improvisado. Necrotério improvisado. Alguma testemunha desses ataques? Alguém viu a fera? Uma mulher sobreviveu a um ataque. Dizem que ela não ficou sóbria desde então. Eu tentaria a taverna em Oxenfurt. Se você está disposto mesmo a tentar falar com ela. Magia, cara. Magia. Não vai me criar problemas com a recompensa, vai. Não. Eu quero isso resolvido. Ah, calma aí. Vê? É esse que é mais perto. Então vamos pra cá. Fale com a testemunha. Ela está no bar. Cuidado onde pisa. Meu chapa. Essa aqui é a testemunha? É essa mesmo. Tá bom. Me fale sobre o monstro. Como você foi atacada? Vou precisar de outra garrafa para falar sobre isso. Você vai ficar bem... Eu acho que você vai me contar tudo o que eu preciso saber, com ou sem garrafa. Vou sim. Eu estava saindo da estalagem naquela noite. Eu tenho que tomar uma bebida ou sim, mas com certeza não estava alucinando. Alguma coisa num beco chamou meu nome. Estava escuro, eu não conseguia ver o que era, mas não era humano. Disso eu tenho certeza. Num beco. O que faz você ter tanta certeza? Eu só sei. Essa coisa pegou a bainha da minha saia, mas eu me libertei e fugi. Me libertei. Só isso. Você não viu muita coisa. Também não acredita em mim, né? Foda-se, fodam-se todos vocês. E aí, acontece, né? Examine onde eu mostro o que? É aqui, é aqui do lado, já. Caramba, que interessante. Porque, tipo, né? Se eu fosse vítima de alguma coisa, eu ia... Bem que não ia afastar, né? Ficar perto. A vida é real, né? No jogo, a diferença. É aqui, é aqui. Mas não tem nada pra ver aqui, galera. Tem nada? Como assim, examine? Examine onde o monstro... Estou examinando aqui, ó. Ah, tá. Uma ferradura, sei lá. Um bracelete. Apenas. Prata sob o brilho. Grande demais para o pulso de uma mulher. O atacante o perdeu, provavelmente. Excelente. Beleza. Vamos pra lá. Estava bem escondidinho mesmo, esse bracelete. Vida longa, etc, etc. Tô com vontade de comer, etc, etc. Esse maluco aqui é você? É você? Não, não é você, não. É você, sim. Esse cara é o... Não, não, não. Acho que é esse cara aqui. Isso. Você é o médico. Eu gostaria de ver as vítimas do monstro. Ah, sim. Nossa, mas a garanzinha dele é legal. Preciso fazer isso. Preciso fazer isso. Você já examinou? Já fez autópsias antes? Pretende? Por que eu faria? Mendigos e vagabundos? Cada um deles fedendo a vinho barato. Tudo bem se eu der uma olhada. Na verdade, eu prefiro que você não fique xeretando. Vai me fazer voltar mais tarde com uma autorização por escrito? Minha nossa. Insistente, hein? Aqui. A chave do necrotério. Olha o quanto quiser. Achei legal a mascarazinha dele, galera. Eu achei legal. Tá bom. Ele estava bêbado. Alguém o arrastou pelas pedras. Marcas de presas no pescoço. Um vampiro sugou seu sangue. Opa. Maravilha. Os vampiros saltaram. O cheiro de vampiro e o cheiro forte de álcool. Exatamente como o outro. Um gosto por joias. Ferimentos nos corpos das vítimas. Tudo sugere um catacão. Excepto que esse vampiro gosta do sangue de bêbados. Esse é peculiar. Você vai se focar até morrer com um químico. Caramba, fale que quando o taverneiro fique bêbado até o catacão aparecer. O quê? Poxa, estava dizendo que eu consigo passar por ali, mas não consigo. Ok, então... Tá. Não servimos bêbados, pirralhos, acompanhantes ou alunos do Instituto de Filosofia. Eu pareço ser alguma das pessoas daquela lista. O seguro morreu de velho. Só quero deixar claro como funcionam as coisas. Excelente. E o que é que eles fizeram pra você, os alunos do... Prefiro não contar, ok? O que é que você curte? Vamos jogar água e a gente precisa de uma bebida. Quero ficar bêbado até cair. E vai ser com vinho barato. Problemas com uma garota ou seu negócio faliu? Nenhum dos dois. Parte do trabalho. Vou precisar que você pague adiantado. Lêbados. Nossa, 50 é bem barato mesmo. Antes por perto da taverna. Antes por perto da taverna. Era de vir covar uma dama esperta. Apertada a noite e de manhã aberta. De manhã aberta. Para onde acha que está indo, amigão? Por que te importa? Você está em uma zona de operações militares. E o nosso trabalho é coletar o imposto de guerra. Me parece que vocês estão recoletando a vodka. Me pergunto se... Vai fazer piada quando te acusarmos de espionagem. Agora cala a boca e paga. Sinto muito, não vou pagar. Não vou te dar uma moeda. Disse que ele era um espião. Vamos ter que te prender em nome do bom rei Radovide. Podem tentar. Podem tentar. O que está acontecendo aqui? Relatando a captura de um indivíduo suspeito, senhor. Um espião. Um bruxo seria um espião tão bom quanto você seria, monitor. Se eu te pegar e extorquir o dinheiro outra vez, vai direto para o fronte. Para o fronte leste. E você, bruxo, é melhor evitar estas partes. Ok. Obrigado. Passar bem. A terceira dama, nada exigia. Dava para qualquer homem que via. De manhã bem cedo. Tá, tem mais... Não sei para onde eu vou andar. Ok, não é aqui. Para lá, né, gênio. Ele quer que eu fique dando voltinha mesmo, na boa assim. Voltinha na... Na taverna, velho. Eu sinto o teu sangue. Saia e lute, filho da puta. Eu sinto o teu sangue. Ei, de beber o teu sangue. Vamos, chega de baboseira. Aqui estou. Aqui estou mais um dia, sobrevolhada e vigia. Ah, tá aqui. E aí... Não é sobrada. Ele é porrada. Nossa, ele é cheio das coisas mesmo. Olha lá, ele está cheio do... Vixe, isso é meu. O que é aquele maldito catacan? Não, mas ele é cheio do... Dos seus sentidos de bruxo. Para onde ele foi? Ele é cheio dos anéis mesmo, dos colares, sei lá. Está uma espadada e ele já fica, sei lá, infectado. Ele quer que eu siga aquele ponto vermelho, então, né? Ok, vamos lá. Cabana perto do rio. Caramba, eu tenho que entrar aqui de algum jeito, né? Várias espécies, caia das boas. Ok. Ainda bem que todo mundo aqui acha que a casa é segura, né? Porque colocou uma escada lá de fora da casa. E aí... Ah, é? Eu que fujo. Tchau. Caramba, ele tem um... Tá, ele tem uma coisa bem esquisita, velho. Tem um lugar bem esquisito aqui. Cheio de... Bem esquisito, devo dizer. Cheio de... Desse... Esqueci o nome dessa coisa aí. Que prende as pessoas... Que cortei ele a cabeça. Caramba, hein? Caramba, hein? Ok, né? Será que dá pra mim sair por aqui? Agora dá. E aqui, tá trancado? Talvez. Tá trancado. Gancho. Aqueles gancho ali, né? Será que ele curte uns fetichos estranhos, né? Talvez. Beleza, o bicho foi fácil de matar. Muito fácil, na verdade. Você vai sufocar até morrer, com um quilo e meio de aço. Caramba, ele quer me enterrar vivo, quase. E aí, cheguei. Matei o monstro. Matei o monstro que estava assassinando o povo. Era um catacan que rondava a cidade. Você diz a verdade. Mas... O que diabos é um catacan? Olha a cabeça dele aqui. Um vôbio superior. Um caso particularmente interessante, esse aqui. De que jeito uma fera maligna pode ser interessante? Esse aqui gostava de álcool. Também tinha um ego muito inflado. O que importa é que você dê um jeito nele. Merece um elogio por isso, bruxo. O elogio dele é parabéns. Parabéns. Até logo. Até logo. Beleza, vamos pegar aqui a próxima... Missão secundária. Falei com a viúva. Ok, né? Vamos dar uma olhada aí para ver onde tem um ponto de viagem rápida aqui. Excelente. Excelente. 320 coroas. O contrato bêbado de Jogsingford. Beleza. Viar que estão todos perto e longe ao mesmo tempo, né? Acho que esse aqui é melhor. Porque eu desço reto assim, de zoom. É melhor para locomoção com carpeado. O multa gênico pode ser usado para melhorar habilidades. Oferece um bônus melhor que se for. Já era. Itens danificados ou quebrados tem estatísticas mais baixas. Cuide dos equipamentos. A gente se vê. Vamos, carpeado! Beleza, vamos pegar aqui o carpeado. Vem, carpeado! Vem, carpeado! Vamos, carpeado! Vamos, carpeado! Eu estava querendo fazer um drift com carpeado. Não deu muito certo. Zoom! É, tá bom. Foi bem perto, na verdade. Ah, nem tinha visto sua mulher aqui. Opa, vim pelo aviso. Vem por causa da Dama Branca. Como eu esperava. O meu aviso está pendurado há tanto tempo que o sol quase apagou tudo. É, eu estava fazendo transmissões. Mas eu preciso de mais informações. Tem um jeito de me cifrar. Estou assustada demais para sair e acabar como o Mico e a gangue dele. Nossa, Mico com CK. Mico e sua gangue. Quem são eles? Quatro rapazes. Todos bêbados e inúteis. Todos tinham tomado uns copos de cerveja. E não queriam dar um trato na Dama Branca. Quem sabe assim ela parasse de encher. Vão dar um trato? Que é isso? Aham. Parece que a Dama Branca rejeitou seus avanços. Eles ainda estão no campo. O pessoal tem medo de enterrar eles. Então a Dama Branca está assombrando os seus campos. Verdade. Passando a cabana perto da Torre Velha. O povo diz que é lá que ela mora. Então, você vai nos salvar dela? A Dama Branca pode esperar. Vamos falar do meu pagamento primeiro. É muito. Bate um pouco e nós poderemos concordar. Tá bom. Vamos colocar aqui em 310 como eu estava pensado. Aqui seja. Posso aceitar isso. Beleza. Posso aceitar isso. É, eu vou dar um jeito nisso. Usando meios mais efetivos do que o valente Mico. O Mico foi para baixo do chão ainda não. Foi para... Ficou lá, né? Então eu vou com o Carpeado mesmo. Porque sem... Sem pés não é tão perto nem tão longe. Mas o Carpeado é mais rápido. Carpeado. O que é que aconteceu? O Carpeado está parando nada. Nossa, mas dessa tempestade também me assusta. Até eu ficaria assustado. Não está... Aí, valeu. Infarto. Fulminante. O corpo está carbonizado. Sinais de queimadura. E por último? Pele pálida. Mas sem perda de sangue. Não se trata de um vampiro. Esperava ver quatro corpos. Ah, aqui o último saiu andando. Rastros profundos e irregulares. Alguém fugiu às cegas. Sem pânico. Nossa, foi o Mico, tá ligado? Só o Mico. Que não está em teto. Que não está ali. Já pensou? Ia ser engraçado. O mais fortão foi o que saiu correndo. Igual o maluco. Tenho que explorar a torre. Ok. É, se quiser dominar. O monstro de sangue vai até o porão. Ok, galera. Vou dar só uma investigada aqui aos arredores. Porque me parece bom essa torre aqui. Que? Tá. Depois eu desço de novo. Ó, tem umas coisinhas aqui. Tranquilo. Tem mais, mano. Vou dar uma subida. Depois eu volto lá embaixo mesmo. Cheio de terra e aranha, meu. Nossa, depois eu volto aqui. Pego isso também, então. Porque eu queria ter... Pilhados lá, né? Na verdade. Caramba, manteiga. Você está zoando, velho. Eu vou dar uma... Vê se eu consigo meditar aqui. Porque, sério. Essa chuva está chata. É, não funcionou, não. Vamos fazer assim. Pronto. Aqui, velho. Um dia de chuva já se sente. Todos e todas as vezes está chovendo, na verdade. Ok, deve estar no... Qual é o período de chuva? Não sei. Outono? Deve ser outono, não? É isso que tem aqui em cima? Nada? Parece que sim. Só não sei de onde eu peguei isso. Mas eu peguei de algum local. Aí em cima tem alguma coisa. Ah, aqui tem uma escada. Eu não tinha visto. Ah, agora faz mais sentido. Tem um bausão aqui, velho. Estranho. É como se o furacão tivesse passado. Que estranho. Como é que é quando o furacão passa? Não sei. Para mim isso aí é um portal. É como se o furacão tivesse passado. Deixa eu olhar para cima agora. É, não. Não teve uma diferença muito grande, não. É aqui, né? Que estava o... O destilado já. Destilado já, não só isso. Tem sangue, mas ele não quer investigar. Não quer examinar. Nossa, mas aqui é ótimo. Câmera, né? Está enxergando tudo. Beleza. E por último, estamos no térreo. Eu acho que já. E ali em cima tem uma coisa para pegar, não tem não? Onde está aqui a situação? Hum, ok. Opa, tem coisa aqui para investigar. Deixa eu dar uma... Ah, escola do gato. Sabia que ia ter alguma coisa aqui. Não, mas aqui tem alguma escada para baixo? Tem, ó. Pior que tem mesmo. Faz sentido, né? Tem um porão ali do lado. Escola do gato. Ou sei lá do que, do grifo, talvez. Ok. Ok, ok. Opa, achei. Eu acho que era isso, hein? Ali daqui, beleza. Mas encontrei o diagrama. Talvez tenha mais, né? Rastrear, equipamento de escala do gato. Cadê? Aqui. Beleza. Vou dar uma olhada naquela tatuagem de novo ali, né? Para ver se sumiu a tatuagem na pedra. Sumiu a tatuagem na pedra? Sumiu. Era só isso. Beleza. Vamos procurar então ali no... Onde ele falou, né? Que estava... Que é aqui. Na verdade, eu vou dar uma olhada aqui em volta. Para ver se tem alguma coisa. Tá, tem um bar... Ah, em volta. Eu vim daqui, na verdade. Então, já olhei em volta, tecnicamente. Certo. Nossa, já estou ouvindo o bicho rosnando aqui, velho. Sei lá, que bicho é esse? Já estou ouvindo ele rosnando. Valeu. E aí, é um carniçal. Carniçais arrastaram o corpo para o andar de baixo. Mas não foram eles que mataram. A pele está anormalmente pálida, rachada. Todos os indícios apontam para a aparição diurna. Ela está me evitando. Preciso encontrar algo que lhe pertença. E então ela vai ter que aparecer. Saudações, bruxo. O background ali. Parece que a sua dama branca é uma aparição diurna. Diurna. Isso quer dizer... Deuses, pobre Luzi. 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 Ela ia casar, certo? É. Seus pais a prometeram para o ferreiro da cidade. Olha o louco. Com um partido, claro. Mas... Mais velho e mais frágil que as ruínas élficas. Luzi fugiu do altar e foi para os campos. Onde ela cortou os pulsos. Nossa. Usou a daga de prata que ganhou pelo noivado. Aqui. Deixa eu te mostrar. Caramba, galera. Que loucura, hein? Cortou os pulsos. Ela é tão ruim se casar com o velho. Os pais da Luzi não conseguiram vender... Nem enterrar. Deixaram os meus cuidados. Ótimo. Eu quero expulsá-la. Mas primeiro preciso me aproximar dela. Atraí-la. Eu preciso de um objeto que tenha pertencido a ela. A adaga seria perfeita. Leve mais. Me prometa que... Você vai matar a Luzi. Você não deve sofrer mais. É quase um cortador de coco. Tudo bem. Vamos lá, carpeado. Carpeado é boa. Ele fica paradinho. Parece um cavalo da estrada. Interessante. Aquelas árvores ali brancas também são interessantes. Devo dizer. Acho que eu vou ter que terminar... Ou vou ter que matar essa mulher aqui e terminar o vídeo. Ah, ele quer que eu use a fogueira pra lá. Ah, sim. Aparições diurnas nunca aparecem depois que anoitece. Ué, mas tá bom, né? Depois que anoitece. Então vamos... Olha isso. Vale, deu certo. Deu certo. Estranho. Estranho. Olha. Essa aí também tá feia pra cacete. Olha a linguinha dela. Vamos dançar. Vamos dançar. Vem aqui. Dama branca. Nossa, esse aqui vai ser um pouco mais complicado. Eu tiro pouco dano. Olha, ela me deixa branco. Cão mesmo. Minha visão fica branca. Interessante. Ué, cadê? Vem aqui, ó, criatura. Aparição diurno. Nossa, tá bem umas travadas. Que estranho. Cadê a dama branca? Ela recuperou a vida? Ela recuperou a vida? Tá, já foi uma barra de vida. Tá, já foi uma barra de vida. Tá, tem que ver quanto eu tô tirando de vida. Dando ali, galera. Duzentos e pouco. Parece que é um bicho realmente um pouco mais complicado, né? Comparado com as que eu tava enfrentando. Beleza, última barrinha de vida. Ai, falta tão pouco. Ah, não. Sabia que eu tenho uma dessas. É ela aqui, é de verdade? É ela. É, não tem como eu arrancar a cabeça, ó. Vamos coletar a recompensa do Carpeado. Não, eu vou terminar o vídeo por aqui, galera. Do lado do Carpeado. Porque no próximo vídeo, eu vou entrar coletando a recompensa. Então, quem gostou do vídeo, clica no botão de curtir no Facebook. Inscreva-se no canal para receber os nossos vídeos. Compartilhe o vídeo para o canal crescer. E, consequentemente, eu trago meus conteúdos. Falou. E que desce.